Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quinta-feira, 27 de abril. Que bom, filho amado, filha querida, contar com a sua sintonia, com a sua presença aqui. Deus ilumine muito a sua vida, a sua história, o seu coração. Quinta-feira é sempre um dia especial, é sempre um dia de nos demorarmos aí, diante do Santíssimo Sacramento, de decidirmos visitar o Santíssimo Sacramento. Decida-se a visitar o Santíssimo Sacramento nesse dia, a ir lá, ficar 20 minutinhos, meia hora diante do Santíssimo. Nossa, isso faz tão bem, isso acrescenta tanto para você, você não tem noção, filha. Então, decida-se verdadeiramente a visitar o Santíssimo hoje. Chega antes da missa, ou tira um tempinho na hora do almoço, na hora que a criança dormir, vai lá. Olha, você não tem noção quanto você é curado, quanto Deus faz no seu momento de adoração. Ele faz muito, tá certo? Se você é novo, nova no canal, eu te convido agora, filho amado, filha querida, a já se inscrever no canal, por gentileza. Inscreva-se agora no canal, ativa já o sininho das notificações, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão, seu jóia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda demais a evangelizar. Só assim o YouTube vai entendendo que esse é um conteúdo relevante, um conteúdo bom, e vai mostrar, não é, esse conteúdo para mais pessoas. Escreva-se mesmo aqui, isso é importante, o padre está pedindo a sua ajuda, tá bom? Não fique consumindo o conteúdo sem se inscrever, não custa nada você se inscreve, e ajuda o padre a chegar mais longe, filho, filha, levando a palavra de Deus. Olha, deixa aqui também nos comentários, o seu pedido de oração, o nome das pessoas, das situações, o padre vai rezar. O evangelho está em João, capítulo 6, versículos do 44 ao 51. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o pai, só aquele que vende junto de Deus viu o pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é explícito nesse evangelho, né? Eu sou o pão da vida, que ele está dizendo da Eucaristia. É difícil, quem não acredita na Eucaristia, rebater a intenção de Jesus de falar da Eucaristia, além desse evangelho. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer esse pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Muitos discípulos de Jesus, depois dessas afirmações aqui do capítulo 6 de João, deixaram de segui-lo, porque disseram, Senhor, esse ensinamento é muito forte, é muito difícil de aceitar. Como a gente vai comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna? Mas Jesus já estava falando da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. Ele vivo, presente, corpo, sangue, alma, divindade no pão e no vinho. Nós devemos amar demais a Eucaristia. Nós devemos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, sobretudo hoje, quinta-feira. Nós devemos verdadeiramente proclamar com a nossa vida, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Gente, os pecados contra a Eucaristia, clamam diante de Deus e exigem justiça de reparação. Precisamos ser reparadores dos agravos, dos sacrilégios cometidos contra a presença de Jesus na Eucaristia. Reparadores pela nossa oração, pelos nossos sacrifícios, pelo nosso jejum, pela firmeza da nossa vida, integridade da nossa vida. E Jesus é tão generoso, gente, que Ele não se contentou em dar a Sua Palavra, em dar o Seu tempo, em dar os Seus ensinamentos. Ele dá a si mesmo o Seu corpo e o Seu sangue para nos alimentar. Ele continua vivo em cada Eucaristia, dizendo, isto é o meu corpo, tomar e comer através do Padre. Isto é o meu sangue, tomar e beber, Ele dá a si mesmo. A maior forma de generosidade, do meu ponto de vista, que existe é dar a si mesmo. Por isso que é muito difícil, muitas pessoas não conseguem mais permanecerem casadas nesse tempo. Por quê? Porque no casamento você tem que, se você viver de fato o casamento como ele é para ser vivido, como Deus ensina, como a Bíblia ensina, você tem que dar de você mesmo. Você dá de você mesmo. Você partilha o seu corpo com o seu esposo. Você partilha o seu sono, a sua cama, as suas finanças, os seus sonhos. Sabe? E a generosidade, ela tem a ver com isso mesmo. Com essa atitude de dar a própria vida, né? Quem ama, dá a vida. Dê a vida por Jesus. Não só migalhas. Dê a vida pela sua vocação, pelo seu matrimônio. Se doe mesmo pela sua esposa, pelos seus filhos. Você vai colher frutos disso. Não seja mesquinho. Não seja calculista. Eu não vou educar essa criança que dá trabalho. Dá trabalho, mas se você não educar hoje, o trabalho lá na frente vai ser sete vezes maior. Dê a sua vida para o seu filho, para a sua filha, educando, repetindo, formando, tendo paciência, ensinando. Dê a sua vida pela sua vocação, eu que sou sacerdote, pelo seu povo, nós sacerdotes. Demos de nós mesmos para nos tornar alimento para o povo, para aqueles que Deus nos confia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sob a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ser generoso como Jesus. Ou generosa, né? Em dez segundinhas você digita. Nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Escreve aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, o que Deus está pedindo a você. Escreve aqui rapidinho, não saia sem fazê-lo. Isso é muito importante, vai te ajudar a fixar essa palavra, tá bom? E hoje é quinta-feira. Mais uma vez eu digo, não fique sem visitar o Santíssimo, sem fazer adoração. Reconheça esse benefício, esse privilégio, esse presente do céu, que é a presença de Jesus na Eucaristia. E vá visitá-lo no Santíssimo Sacramento hoje, tá bom? Deus ilumine muito você. Uma ótima quinta-feira. E compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Envie aí para os seus contatos para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus ilumine. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos.